Música Panorama, apoio cultural. Olá, boa noite. Boa noite. As novas regras para as relações de emprego no país. O Panorama discute as alterações propostas pela reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados. Vamos explicar como pode ficar a contratação de mão de obra no Brasil. Quem ganha e quem perde com a vigência da nova legislação. Qual a importância dos acordos coletivos e o peso da CLT diante dessa realidade. Veja também, no Rio Grande do Sul, Palácio Piratini anuncia mudanças no secretariado. E ainda, os casacos saíram do armário e voltaram para a rua com a primeira onda de frio do ano no Estado. Memória histórica de um dos principais municípios no norte do Estado ganha Casa Nova. E saiba como identificar a síndrome profocada pelo estresse no ambiente de trabalho. Música Foram 14 horas de sessão na Câmara dos Deputados. 296 votos a favor e 177 contrários. A aprovada, a reforma trabalhista vai mexer profundamente na legislação brasileira. O projeto do governo federal promete modernizar as relações entre empregados e empregadores no país. Mas o tema é polêmico. E para entrar em vigor, o texto ainda depende de outra votação. Foram 296 votos a favor e 177 contrários. A oposição protestou com cartazes, mas o texto base acabou mantido. O projeto segue agora para o Senado, que vai analisar as mudanças. São mais de 100 artigos da CLT modificados. Entre eles, o entendimento de que acordos coletivos podem ficar acima das leis trabalhistas, desde que respeitados alguns limites previstos em Constituição. As férias vão poder ser divididas em até três períodos. A carga horária também vai poder ser negociada entre as partes. O limite estabelecido é o de 12 horas por dia e 48 horas semanais, incluídas as horas extras. O horário de almoço, hoje de uma hora, vai poder ser reduzido para 30 minutos, se as duas partes concordarem. Pelo projeto, a contribuição sindical deixa de ser obrigatória. Aumentam as multas para o empregador que não registrar empregados e os que não fizerem as contribuições previdenciárias. E, por fim, o substitutivo cria duas novas modalidades de trabalho. O teletrabalho, quando o empregado trabalha em casa, e o intermitente, quando ele é remunerado por hora ou jornada. O projeto, por ser uma lei ordinária, precisava apenas da maioria simples para ser aprovado. No entanto, a votação é encarada como um termômetro para a reforma da Previdência. Neste caso, são necessários 308 votos, número que para a oposição parece longe, mas para o governo está garantido. Olhando 15 dias atrás, é um movimento crescente de reorganização que eu não tenho dúvida que, a partir do dia 8, 15 de maio, nós vamos ter, certamente, uma base reorganizada e um número grande de parlamentares podendo votar a reforma da Previdência, que, como eu já disse, eu acho que é uma votação muito importante para o Brasil. Para a Previdência, é um sinal péssimo para o governo. Nós vamos ter um enfrentamento e as ruas vão definir o tamanho da votação da Previdência. A Previdência é muito mais sensível. Na base aliada, o Solidariedade, o PMB e o PSB já fecharam questão contra os dois projetos. O PDT, que também é contrário às reformas, expulsou hoje o deputado Carlos Eduardo Cadoca, que votou a favor das mudanças nas leis trabalhistas. Depois da votação, o porta-voz da Presidência da República afirmou que o presidente Michel Temer comemorou a aprovação. A nova legislação permitirá garantir os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsionar a criação de empregos no país. Trata-se de mais um importante avanço para superar a mais profunda crise econômica de nossa história. E é sobre a reforma trabalhista que vamos conversar agora aqui no estúdio. A nossa convidada é a secretária-geral adjunta da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil, Maria Cristina Carrion. Boa noite, secretária. Boa noite. Boa noite. Bom, nós sabemos que são muitos os pontos, são muitas as mudanças e muitos pontos polêmicos, né? Quais a senhora destacaria como os mais polêmicos da reforma? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar dando uma entrevista numa televisão pública. Todos os países envolvidos possuem uma televisão pública e a televisão pública é essencial para manter a cultura de um Estado ou de um país. A reforma trabalhista, ela tem muitos pontos polêmicos. Começa que o projeto inicial, ele alterava meia dúzia de artigos e uma legislação específica sobre trabalho temporário. A questão de uma semana foi incluído um substitutivo que muda de forma muito forte todo o sistema trabalhista do país. Envolve a parte de direito material, a parte de direito processual e também envolve a advocacia trabalhista. Então, nós temos um ponto que nós mulheres é muito importante, a questão de que hoje, por este projeto, as mulheres podem, lactantes e grávidas, podem trabalhar em atividades insalubres. Mexemos na segurança, na saúde da mulher. A questão da jornada de trabalho que pode ser expandida. A questão do trabalho temporário que passa de 90 dias para 120 dias. A questão do direito sindical, o grande problema dessa reforma é que ela mexe na estrutura toda das instituições sem ter havido uma prévia discussão com a sociedade. Nunca, em nenhum momento da história brasileira, uma legislação foi alterada de forma tão abrupta. Se as senhoras lembrarem, o nosso Código Civil, que foi promulgado em 2012, levou mais de 10 anos à sua discussão. E a consolidação das leis do trabalho é um código do trabalho. Só que, diferentemente dos outros códigos, ele tem uma parte de código de direito material, dando um exemplo na área do direito civil, o código civil, e também uma parte processual. Nós temos o código de processo civil, que também entrou em vigor há pouco tempo atrás e que também demorou vários anos numa discussão com a sociedade. Então, se muda toda a vida das pessoas de uma forma muito abrupta. Mas os críticos dessa reforma dizem que essas mudanças representam o fim da CLT. Não é verdade? Até que ponto isso é verdade? O direito do trabalho é regido por princípios diferentes dos demais ramos de direito. No direito penal, é na dúvida em favor do réu e no direito do trabalho, na dúvida em favor do trabalhador. Está mudando todo esse pensamento. É toda uma legislação criada para a proteção do trabalhador. Hoje, essa alteração está igualando o empregador com o trabalhador, como se os dois tivessem a mesma força dentro de uma negociação. E mais, está jogando tudo para a negociação coletiva, mas tem dentro dessa nova alteração uma duviedade. Ele diz que os sindicatos podem fazer toda uma negociação, que o negociado vai ser superior ao legislado, mas, por outro lado, ele cria outros artifícios que tiram as possibilidades dos sindicatos serem fortalecidos. Bom, já os defensores, então, da reforma falam que essa flexibilização é necessária para a retomada da economia. Qual a sua opinião sobre esse tipo de vista? Olha, não é flexibilizando direitos de trabalhadores que se melhora a economia. A economia se melhora com uma questão tributária, com uma questão de juros, com incentivos do governo para que determinada área melhore. Nós temos exemplo no governo passado de que o polo naval brasileiro se expandiu, porque houve um incentivo, houve uma política governamental voltada para a fabricação de navios, assim como houve uma política governamental voltada para a construção civil. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ajudar o empresariado na área da produção de riquezas, mas não é precarizando direitos trabalhistas. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto, melhor dizendo, ao longo do programa, mas no próximo bloco nós vamos falar também sobre outra reforma, a do secretariado do governo estadual, que foi anunciada hoje no Palácio Piratini. A região sul do país tem um percentual de empregados sindicalizados ligeiramente superior à média nacional. O dado aparece em uma parte da pesquisa por amostra de domicílios do IBGE de 2015. A coleta das informações específicas sobre o tema foi feita por uma parceria com o Ministério e a Organização Internacional do Trabalho. Confira um resumo das notícias do dia. Mais de 21% dos trabalhadores participam da vida sindical na região sul do país. No Brasil, são 19,5%, o que corresponde a 18,4 milhões de pessoas. Os aspectos das relações de trabalho e sindicalização revelados pelo IBGE mostram que o percentual de assalariados que se associam às entidades representativas tem aumentado. E os trabalhadores dos Correios tiveram hoje o primeiro dia de greve. Eles paralisaram as atividades contra o fechamento de agências e uma série de políticas que, segundo as lideranças da categoria, levariam à privatização da empresa. O governo federal afirma que a empresa estatal precisa cortar gastos porque não vai socorrê-la financeiramente. Uma pessoa morre a cada 26 horas no Rio Grande do Sul vítima de acidente do trabalho. Os dados foram apresentados hoje pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho. As informações foram reunidas a partir de dados dos serviços de saúde. No ano passado, foram 44.145 atendimentos relacionados à atividade profissional. Ainda hoje, saiba como empregadores e empregados gaúchos avaliam a reforma trabalhista. Palácio Piratini anuncia mudanças no secretariado. E você vai ver também a chegada da primeira onda de frio ao Rio Grande do Sul. O panorama de hoje está discutindo a reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados em Brasília. Mas aqui na capital gaúcha, a quinta-feira também foi dia de anúncio de reformas. O Palácio Piratini comunicou mudanças na composição do secretariado. Segundo o governo, a medida pretende dar continuidade aos projetos iniciados em janeiro de 2015. Entre trocas, efetivação de interinos e mudanças no comando das pastas, o governador José Ivo Sartori anunciou hoje sete novos titulares para secretarias do Estado e dois adjuntos. O governador reafirmou a toda a equipe as metas do governo, reforçando a busca de apoio do Legislativo para a aprovação de projetos na Assembleia. Acredito eu que também é uma outra reafirmação, é a necessidade de mais ajustes e continuar arrumando a casa, pois o trabalho ainda não está concluído. Reafirmar um governo ético, num momento em que vemos o país tão maculado pela corrupção e ofendendo até a dignidade daqueles que sabem que o exercício político deve ser feito com elevação. Com a saída do PDT do governo, já era esperada uma mudança na Secretaria de Educação. Deixa o posto Luiz Alcoba de Freitas interino desde a saída de Vieira da Cunha, para assumir o diretor executivo da Agenda 2020, o administrador Ronald Krummenauer. O meu foco, a partir de agora, vai ser a gente conseguir retomar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul. Dentro desse processo, professores são imprescindíveis, é a peça-chave para isso. Agora, o foco no aluno e o foco na qualidade. Dois interinos assumiram as pastas. Arthur Lemos Júnior, na Secretaria de Minas e Energia, e Maria Helena Sartori, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos. O coronel Alexandre Martins agora passa ao comando da Casa Militar. Indicado pelo PSB, partido da base de Sartori, Fabiano Pereira assumiu a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação. Nós vamos fazer aquilo que o governador determinou, que é o programa Destrava RS, criar mecanismos de gestão para que as obras que estão paradas, elas possam adquirir uma velocidade importante. No núcleo de coordenação do governo, uma troca. Márcio Biol, que agora passa para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E Fábio Branco assume o papel de interlocutor do governo Sartori, principalmente na Assembleia Legislativa, como chefe da Casa Civil. A participação da Secretaria hoje, da Casa Civil, a inclusão dela nesse núcleo da administração, ela vai demandar e vai ter uma participação mais à frente, principalmente nessa conversa que é tão importante hoje com a Assembleia Legislativa. Então, vamos ter um esforço bastante grande, uma dedicação bastante grande, principalmente nesses primeiros dias, tendo em vista, até porque estar assumindo, e tanto quanto é importante esses projetos que estão na Assembleia. A posse de todos os novos secretários deve acontecer na próxima semana. Da reforma do secretariado no Estado, de volta à reforma trabalhista. Nós conversamos mais um pouco com Maria Cristina Carrion, secretária-geral adjunta da OAB do Estado. Bom, secretária, na reforma, acordos coletivos vão prevalecer sobre a legislação, não é? Pode explicar para a gente de que forma isso vai ocorrer? Bom, na realidade, a Constituição Federal já tem um arcabouço que diz quais são os direitos dos trabalhadores e que não podem ser negociados. Mas dentro da própria Constituição já existe a previsão daquilo que pode ser negociado pelas entidades sindicais. Mas a regra é que a negociação é sempre para um patamar melhor. Como toda reforma, quando você reforma a sua casa, você quer reformar para melhor, você não quer reformar para pior. Então, esse era o intuito da negociação coletiva, que ela sempre fosse acima da legislação. Aquelas categorias profissionais mais fortes tinham maiores conquistas, acima da lei. Algumas categorias, dando um exemplo, a Constituição Federal prevê a hora extra 50% sobre o valor da hora normal. Algumas categorias possuem, a partir da segunda hora extra, 100% ou, às vezes, 75%, adicional noturno que pela lei é 20%. Algumas categorias têm 30%, 40%. Isto era a regra. Esta nova mudança muda esse patamar. Ele diz o seguinte, vocês podem negociar absolutamente tudo, inclusive em valores inferiores ao que diz a legislação, em determinadas matérias. Então, é o que a gente diz que o negociado vai prevalecer sobre o legislado. E mais, diz que, para vocês entenderem, a convenção coletiva é quando dois sindicatos, um patronal e um empregado, fazem uma negociação. O acordo coletivo é quando um sindicato, uma ou mais empresas, fazem um acordo. Por essa nova regra, o acordo coletivo pode também ser superior à convenção coletiva. Muda toda uma lógica. Mas, para que o negociado seja melhor do que o legislado, deveria existir entidades sindicais fortes. O que, com esta reforma, não vai existir. Por quê? Todo mundo vibra. Ah, vamos acabar com o imposto sindical e, para isso, vamos acabar com aqueles sindicatos que nada fazem. Lê do engano. As normas coletivas negociadas por um sindicato ou decorrentes de uma decisão judicial que foi provocada por um sindicato, elas beneficiam todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores. E o imposto sindical é retirado de todos os trabalhadores. Agora, o que vai acontecer? Por essa regra deles, o imposto sindical só vai ser daquele empregado que se autorizar. Então, vai ser uma situação bastante engraçada. O sindicato trabalha para absolutamente todos, mas só alguns vão contribuir. Bom, nós vamos interromper um pouquinho a nossa conversa para chamar um VT agora. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, Raul São Vicente, criticou alguns pontos da reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir agora a opinião do magistrado. Uma jornada de 12 horas, ela evidentemente expõe a pessoa à fadiga e se o trabalho é insalubro ou perigoso, o risco é exponencial. A redução do intervalo é a mesma coisa. Temos também uma outra regra, que é a gestante, vai ser permitido a gestante trabalhar em ambientes perigosos e insalubres, desde que ela apresente um atestado médico. Pela nossa experiência, isso é bastante duvidoso, acho que vai ser meio generalizado. Bom, um dos pontos abordados aí, então, foi a questão da jornada de 12 horas, não é? Isso vai ser uma opção? Isso pode ser uma opção do trabalhador? Como é que isso vai funcionar? Vai poder ter realmente um acordo nesse caso? E também, como que vai funcionar? Tem a questão do descanso também. O dia que um trabalhador conseguir chegar e dizer para o seu patrão que ele só vai trabalhar 3 horas, sem problema nenhum, seria bastante interessante, mas isso não acontece. O empregador diz para o trabalhador que ele tem que trabalhar tantas horas. E ele vai se submeter porque ele precisa desse emprego, ainda mais no momento em que o Brasil tem 13 milhões de desempregados. Se nós estivéssemos numa situação de pleno emprego, até poderia se imaginar que isso poderia acontecer, mas não é a realidade. Há uma tendência de maior judicialização com essa reforma? Dentro dessa reforma também tem uma partezinha lá que evita o agizamento de ações. Hoje, um trabalhador entra com uma ação, que a gente chama comumente de reclamatória trabalhista, pedindo horas extras que lhe foram sonegadas. Por esta reforma, o trabalhador vai ter que dizer, eu tenho direito a tantas horas sonegadas que valem tanto. E se isso não, no final da ação, não der esse resultado que ele pediu, ele terá que pagar a sucumbência para o seu empregador. Eu perguntaria a senhora se vocês se lembram quantas horas extras fizeram o mês passado. E se as senhoras têm certeza que foram pagas todas as suas horas extras feitas. Impossível. Ou seja, isso foi criado uma forma de evitar que o trabalhador procure o judiciário trabalhista. Secretária, quais são os pontos que foram retirados do texto e que vão continuar valendo? Se existem. Olha, a única... Eu não vi nada que tenha sido alterado nesse texto. Tanto que a grande esperança é que no Tribunal... No Tribunal, não, no Senado Federal, se faça ou se barre essa reforma ou se faça algumas alterações substanciais. O que se viu ontem na votação que 14 horas para se votar mais de 100 artigos que mudam toda uma estrutura da consolidação dos trabalhadores que foi construída nos últimos 70 anos, é que nada foi alterado. Praticamente, tudo passou igual. Todos os pedidos de emenda não foram aceitos. Se não me engano, foi uma só aceita. Ok, então. Nós vamos falar ainda sobre esse assunto nesta edição. Vamos saber como empregados e empregadores gaúchos avaliam essas mudanças. Bom, a greve geral de amanhã vai causar mudanças em várias áreas. Veja nesse resumo de notícias do dia. A greve geral convocada por centrais sindicais para esta sexta-feira vai afetar o transporte público em Porto Alegre e na região metropolitana. Segundo o Sindicato dos Metroviários, a circulação de trens será interrompida a partir das 11h30 de hoje, o que deve causar transtornos a torcedores do Grêmio que forem assistir ao jogo com o Guarani do Paraguai pela Copa Libertadores da América. Também não haverá circulação de ônibus, pelo menos durante a manhã, na capital e região metropolitana. Mas o serviço de lotação irá operar normalmente de acordo com a Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação. Também por conta da paralisação de amanhã, a Justiça do Trabalho da 4ª Região não vai ter expediente interno e externo nesta sexta-feira. As audiências e sessões agendadas foram igualmente suspensas, assim como os prazos processuais e regimentais. Os que vencem na data ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. Medidas judiciais urgentes serão atendidas em regime de plantão. Operação Vingadores A Delegacia de Homicídios de Pelotas, no sul do estado, deflagrou hoje a ação para desarticular grupos criminosos que atuam na cidade. Mais de 100 policiais civis cumpriram 26 mandados de busca e apreensão. Foram feitas 5 prisões, 4 temporárias e uma preventiva. Oito menores entre 14 e 16 anos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos e liberados em seguida. Os agentes apreenderam um revólver calibre .38 e três simulacros de arma de fogo, além de rádios comunicadores e capacetes suspeitos de serem usados em roubos. Dezoito pessoas foram presas em sete estados e no Distrito Federal durante uma operação da Polícia Federal contra a pornografia infantil na internet. A Operação Underground teve desdobramento aqui no estado, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão em via mão. Um técnico de informática de 53 anos foi preso em flagrante por posse de material com conteúdo pornográfico infantil. Também foram apreendidos três notebooks e diversos HDs. E há pouco, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região determinou o funcionamento de 50% dos serviços do Trens Urb nos horários de pico amanhã. A liminar prevê multa de R$ 20 mil por hora em caso de descumprimento da decisão. Bom, ainda estamos no outono, mas o frio chegou forte nessa madrugada para a alegria de quem gosta, né? Nas regiões noroeste e serra, foram registradas temperaturas de inverno, com mínimas de cerca de 2 graus. Conforme o Inmete, a menor temperatura foi em Bom Jesus, na serra, onde fez 1,8 graus. Bom, e aqui na capital, o frio não foi tão grande assim. A mínima foi de 9 graus. E o repórter Carlos Vogt foi ao 8º Distrito de Meteorologia para descobrir como vai ficar o tempo nos próximos dias. A queda das temperaturas nos últimos dias fez muita gente tirar aquela roupa mais encorpada, aquele casaco mais grosso do fundo do armário para se proteger do frio. Mas será que nos próximos dias a nossa vestimenta vai ter que ser mais grossa, mais carregada? Quem vai nos ajudar a responder é o meteorologista Rogério Rezende. Rogério, nos próximos dias o frio vai ser mais intenso? A tendência é que sim. Estamos sob a ação de uma massa de ar seca e fria que deve perdurar nos próximos dias sob o estado do Rio Grande do Sul. Amanhã ainda as temperaturas pela manhã serão bastante baixas, podendo chegar a valores negativos, principalmente nos campos de cima da serra, e nas demais regiões, abaixo de 10 graus em todo o estado. A tendência para os próximos dias é que permaneça nesse patamar, subindo gradativamente as temperaturas máximas, aquelas que ocorrem à tarde, em função da presença do sol. O tempo, insisto, será seco nos próximos dias e, com isso, a gente tem aquela característica de outono com temperaturas mais baixas pela manhã e à noite e temperaturas um pouco mais elevadas à tarde. E o pessoal tem que se preocupar com chuva? Nos próximos dias, pelo menos até o dia 4, 5 do próximo mês, não. O tempo permanece seco. Essa massa de ar vai insistir sobre a nossa região. E também aparece geada em algumas áreas do estado. Exatamente. Com a formação de geada, ela é bem possível a partir já dessa próxima madrugada, principalmente nas regiões mais altas, regiões de serra e também nas encostas dessa serra, tanto da serra do sudeste quanto da serra do nordeste. Alguma previsão de mínimas e máximas para o estado? Amanhã, acreditamos que as temperaturas, como eu já disse anteriormente, cheguem abaixo de zero, principalmente nos campos de cima da serra. Na região metropolitana e Porto Alegre, na casa dos 7, 8 graus. E no restante do estado, vai haver uma variação, mas sempre abaixo de 10 graus, essas mínimas. Rogério, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando, então, que amanhã a previsão é de que esteja mais frio na parte da manhã, mas, à tarde, as temperaturas já subam um pouquinho. Gurias, é com vocês no estúdio. Bom, a notícia é boa para quem vai viajar, pelo menos o tempo vai ficar firme. É verdade, frio, mas não é com o tempo seco. Isso mesmo. Agora, a gente muda de assunto para falar sobre um transtorno que afeta milhares de pessoas em todo o país. No quadro Saúde de hoje, o diagnóstico da síndrome de burnout. Como a gente já mostrou aqui no programa, essa é uma doença provocada pelo estresse no trabalho, que muitas vezes é confundida com outras patologias, como a depressão. E é por isso que o diagnóstico deve levar em conta a história clínica do paciente e uma avaliação das condições de trabalho. Um dos sintomas da síndrome é de exaustão emocional. Falamos anteriormente, né? Despersonalização, porque a pessoa se retrai e fica com dificuldades de relacionamento. Uma baixa autoestima, ela achando que não tem competência. Isso ocorre na depressão também, da pessoa começar a ter pensamentos negativos acerca de si próprio, da sua competência. Mas dos três sintomas, o que mais chega perto da depressão é a questão da exaustão emocional. Na depressão, nós sabemos que boa parte dos sintomas tem a ver com a apatia, com a tristeza. E esse sintoma de exaustão emocional, ele se caracteriza exatamente por isso. É um desânimo, é uma fadiga, é até uma sensação de fraqueza física, onde a pessoa sente que não tem forças. Ela é um pouco diferente da depressão, porque na depressão nós podemos encontrar causas externas, ou até mesmo um luto, uma separação, ou uma tragédia, ou de ser uma doença recorrente, onde tem, por exemplo, casos na família, tem uma origem hereditária, ela já ocorreu ao longo do tempo por algumas vezes, enfim. No caso do burnout, essa apatia, essa fraqueza, ela começa basicamente no ambiente de trabalho. E não se encontra relações fora desse contexto. E os sintomas, eles tendem a ser um pouco menores do que a quantidade de sintomas da depressão. Eles se focam muito na questão do cansaço, da exaustão, do desânimo. Não ocorre aquele sentimento de tristeza, de desesperança, que é mais comum na depressão. Quando ocorre também o uso de drogas, seja estimulantes, seja sedativos, tranquilizantes, ou álcool, para tentar aliviar esses sintomas, a gente nota que o consumo de substâncias, ele começa quando começa a síndrome. Essa pessoa, normalmente, ela não tem consumo de substâncias anterior. Se tiver, pode ocorrer uma situação de confusão diagnóstica. Que confusão que é esta? Nós temos que detectar, então, se a exaustão e todo o quadro não é decorrente de uma depressão prévia ou de um uso de substâncias prévio que pode levar a um quadro semelhante. Então, os antecedentes da pessoa e a cronologia do aparecimento de sintomas permite diferenciar um problema do outro, se é a causa ou se é a consequência. E no quadro Saúde de Amanhã, as formas de tratamento da síndrome de burnout. Depois do intervalo, veja como empregados e empregadores gaúchos avaliam a reforma trabalhista. E ainda, casa nova para a preservação da memória histórica de um dos principais municípios do norte do estado. É daqui a pouco. A proposta de mudança nas relações de emprego no país dividem a opinião de empresários e trabalhadores. A principal central sindical do país alerta para o risco de achatamento dos salários e fragilização na relação entre os com os patrões. Já os empresários afirmam que os dois lados saem ganhando com a possibilidade de agilizar a recuperação da economia. A entidade que reúne os lojistas do estado admite que a reforma beneficia os empresários. Mas, segundo o economista da FCDL, os trabalhadores podem sair ganhando quando houver melhora na economia. A demanda por trabalho aumenta muito e o preço do trabalho acaba aumentando também. Isso é uma coisa natural. É como safra. As pessoas, hoje em dia, elas não são mais alienadas do seu trabalho. Elas são empreendedoras de si mesmas. E é esse o novo modelo que deve ser implantado no Brasil. A FCDL acredita nisso. Para este doutor em direito trabalhista, a reforma só prejudica os trabalhadores. Segundo ele, o texto aprovado pelos deputados confronta vários artigos da Constituição, o que não é permitido. A Constituição garante férias de 30 dias. Agora nós não precisamos mais ter férias de 30 dias. A Constituição garante a redutibilidade salarial. Agora o salário pode ser mexido através de negociações sindicais. O fim da contribuição sindical obrigatória traz opiniões diferentes. Hoje existem cerca de 17 mil sindicatos no país. 11 mil representam os trabalhadores e 6 mil são patronais. A CUT é contrária à obrigação do imposto, mas não aceita a retirada via projeto de lei. Não vamos debater a nossa opinião com um congresso ilegítimo que está dando um golpe nesse momento na CLT e no direito dos trabalhadores. Nós não vamos debater esse assunto com um governo golpista que deu um golpe com o pato amarelo financiado pelos empresários e agora está cobrando a conta desse governo no sentido de reduzir o direito da classe trabalhadora. A FCDL aqui do Rio Grande do Sul, ela congrega em torno de 150 CDLs em todo o Estado e nós não recebemos um centavo aqui de qualquer imposto sindical. Nós somos uma entidade autossustentada pelos nossos associados com livre associação. Se nós conseguimos fazer isso é porque nós prestamos um serviço que satisfaz os nossos associados. Um dos pontos mais polêmicos do projeto da reforma é o que prevê que aquilo que for acertado entre patrões e empregados vale mais do que o previsto na legislação trabalhista. É o chamado negociado sobre o legislado. Para a CUT, a mudança traz perdas para os trabalhadores. Já para os dirigentes lojistas, a livre negociação traz vantagens. As pessoas têm consciência dos seus direitos e, paralelamente, nós temos os exemplos de todos os outros países do mundo que aplicam um processo de livre negociação. Os salários são mais elevados e sobem mais que no Brasil. O engessamento acaba prejudicando a todos. Se o mercado vai bem, todos vão bem. A margem de lucro das lojas e de qualquer outro segmento empresarial nas grandes oligopólios é muito pequena porque existe competitividade no Brasil. Então, se o nível de atividade da economia ou de um setor cai, os custos aumentam, a empresa entra em prejuízo e qual seria a alternativa? Seria a alternativa a renegociar a posição com trabalhadores ou fechar o estabelecimento? É um brutal rompimento da lógica de manter o emprego do trabalhador na forma que está hoje, porque na convenção coletiva pode rebaixar direitos. Hoje é possível negociar acima da lei, melhorando a lei. Essa formulação que eles aprovaram, ele vai presidir um novo período para poder rebaixar a lei. Em todos os sentidos, tudo poderá ser negociado em convenção coletiva. e tem sindicatos que são fracos, não vão conseguir segurar o assédio patronal numa mesa de negociação. Este conjunto de medidas que passa pelo negociado, se for o legislado, trabalho intermitente, aprofundar a terceirização, essas coisas todas, ela vai ter um achatamento salarial. O texto da reforma trabalhista vai agora para a votação no Senado. Voltamos a falar, então, aqui no estúdio com Maria Cristina Carrião sobre a reforma trabalhista. Secretária, muitas pessoas dizem que a reforma pode tirar muitos trabalhadores da informalidade. Isso é uma verdade? É uma possibilidade? Eu confesso que não acredito nisso. Nós estamos vivenciando, como eu disse, um período de crise econômica no Brasil, não só no Brasil, uma crise que vem ao longo do tempo no mundo inteiro e que agora entrou no Brasil. Durante muito tempo, essa crise foi represada e que agora chegou aqui. Não é precarizando os direitos que você vai melhorar a condição dos trabalhadores. E se houver achatamento salarial dos trabalhadores através dessas novidades de trabalho intermitente, tipo trabalho intermitente, o que vai acontecer? Vai diminuir o poder aquisitivo dos trabalhadores? Vai diminuir o consumo? E se diminuir o consumo, não há porquê a indústria produzir. Se a indústria não produzir, vai haver o quê? Desemprego. Então, nós vamos entrar num círculo vicioso que felizmente nós tínhamos extirpado do país e que agora está voltando. Bom, nós conversamos com a Maria Cristina Carrion, que é a secretária-geral adjunta da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença aqui no Panorama. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Bom, já que estamos falando de relações de emprego, dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que a cada 15 segundos uma pessoa morre no mundo vítima de acidente laboral. Para fazer frente a essa estatística e lembrar da importância da prevenção, foi criado o Abril Verde, Mês da Saúde e Segurança no Trabalho. Bom, essa é uma iniciativa importante, até porque o Brasil vive uma situação ambígua. Tem uma das mais adiantadas legislações do mundo na área de segurança do trabalho, mas mesmo assim, ocupa a quarta posição no ranking mundial de vítimas de acidente. Nesse cenário, o papel da Justiça do Trabalho é muito importante. E este é o tema do nosso quadro Cidadania de hoje. Durante todo o mês, o Tribunal Regional do Trabalho ficou assim, iluminado com as cores do Abril Verde. Uma maneira de alertar a sociedade para a importância de se proteger a saúde do trabalhador. Amanhã, 28 de abril, é dia mundial em memória das vítimas vítimas de acidentes laborais, vítimas que procuram o tribunal em busca de reparação. Mas juízes e desembargadores também atuam na prevenção por meio do programa Trabalho Seguro. Proatividade é a ideia do programa Trabalho Seguro, porque a Justiça, o Poder Judiciário, ele trabalha sob demanda. Nós recebemos, estamos aqui parados, esperando que as pessoas venham até nós e apresentem a sua demanda de reparação. E, através do programa Trabalho Seguro, nós damos um salto, vamos dizer assim, junto com os nossos parceiros, adquirimos uma articulação e agimos mais em diálogo com a sociedade. É eleito, é escolhido um tema central a cada ano. Já foi a construção civil no início, depois o setor de transportes, o trabalho rural já foi objeto da atenção e do trabalho seguro. E, hoje em dia, é os transtornos mentais relacionados ao trabalho. É um tema desconhecido para todos nós, inclusive, até para nós entendermos melhor, ele foi importante até hoje. Um bom processo é um meio de prevenção também. Nós darmos uma resposta rápida, uma resposta justa, uma resposta relevante às demandas que nos são apresentadas. É um meio de prevenção, é um meio de convencimento, de suasório, daquele que, na verdade, está negligenciando a prevenção. Sai caro um acidente, um acidente sai muito caro, muito mais caro do que a prevenção. é muito grave quando a pessoa é acidentada no ambiente em que ela vai buscar o seu meio de vida. A pessoa mutilada, o familiar de um trabalhador que foi a óbito, pessoas que perderam a sua capacidade laborativa, enfim, isso é uma coisa muito real e muito premente. Nós temos varas especializadas no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil em que temos varas especializadas. Uma em Porto Alegre e outra em Caxias. O restante do estado, as outras varas do trabalho atendem a essa questão. E o próprio Trabalho Seguro, uma das faces desse Programa Trabalho Seguro é atuar internamente, preparando e esclarecendo os juízes, os servidores de como lidar com essa realidade. E realmente não é fácil nós lidarmos com isso. Fui titular de uma das varas especializadas e é um dia-a-dia bastante complicado. Mas é o nosso trabalho, o papel da justiça. Já foi dito, ou tem sido dito, que a justiça atrapalha a economia, mas a justiça vai continuar existindo. um lugar destinado a guardar as memórias e as histórias de passo fundo. O Instituto Histórico de uma das principais cidades do norte do estado já está de casa nova. Foram dois anos em obras. A nova sede, além de conservar o acervo histórico, também é palco de atividades culturais, como você confere na reportagem da nossa parceira ao PFTV. É como diz aquele ditado, não se pode julgar um livro pela capa. Nesse caso, não se pode mesmo. É que parte da história da nossa cidade passa por aqui. Estamos falando de documentos que são reunidos há no mínimo 60 anos. Tudo isso que ficou por muito tempo guardado em casas de pessoas voluntárias agora tem um destino. Aqui a gente tem um exemplo de quando a democracia começou a ser desenhada em passo fundo. Essa aqui é a primeira ata da Câmara Municipal que vem lá de 1857, quando o Brasil ainda era império. Todo esse material está provisoriamente aqui no arquivo histórico e vai ser encaminhado para a sede própria do Instituto nos próximos dias. O Instituto Histórico de Passo Fundo existe desde o início dos anos 50, mas nunca teve uma sede própria. Agora, com a ajuda de pessoas envolvidas com a história local, as mais de 15 mil peças vão poder ser reunidas em um só lugar. Além da primeira ata da Câmara, o Instituto também tem documentos peculiares que mostram a realidade de um município que começava a se formar há mais de 150 anos. Passo Fundo foi palco de revoluções, de disputas políticas, de movimentos econômicos, culturais e sociais. Um exemplo é esse código de postura que indicava a maneira que os moradores deviam se comportar lá pela metade do século XVIII. O ideal era não correr pelas ruas sem ter um motivo aparente e nunca, de forma alguma, andar usando uma máscara. sempre a história local foi considerada como uma coisa menor e, na verdade, ela é muito importante porque é aqui que a gente vive e é aqui que a gente desenvolve a nossa identidade. E o que não falta é espaço para resgatar essas memórias. A nova sede do Instituto tem 400 metros quadrados e duas portas de entrada. Os visitantes podem entrar tanto pela Rua Teixeira Soares quanto pelo espaço Roseli Dolensky Preto pela Avenida Brasil. É um espaço bem iluminado, é um espaço que tem toda com laje em cima, ele é completamente protegido, não vai ter problema nenhum de preservação. Foi construído pensando em ser preservado o acervo do Instituto. A ideia é que tanto o acervo quanto o espaço para consulta fiquem no andar de baixo. Já no andar de cima, o planejado é que as salas sejam alugadas para entidades com fins culturais e na composição do espaço uma arena. Ela foi construída pelo Instituto e cedida ao poder público. Seu uso está aberto para toda e qualquer atividade cultural. E uma última informação. A Prefeitura de Porto Alegre entrou na Justiça pedindo a ilegalidade da paralisação dos ônibus e dos servidores municipais prevista para amanhã. A Procuradoria Geral do município exige a manutenção de 80% da frota atuando nos horários de maior movimento. Também pede 100% dos funcionários nos serviços de urgência e emergência e 70% nas atividades essenciais como recolhimento de lixo e abastecimento de água. O Sindicato dos Rodoviários disse que seja qual for a decisão piquetes e ações serão realizadas durante a greve geral. Já o Sindicato dos Municipários garante que a paralisação será mantida pois fazer greve é um direito do trabalhador e todos os trâmites legais foram respeitados. E a seguir você fica com o Debate TVE. Hoje o programa discute a situação atual da Fundação Iberê Camargo. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto